Oi galera da Quem, ele é o Luan Santana E ela é a Fefa Na verdade então ele é o Lunes E ela é a Fefa, continua sendo a Fefa E a gente vai agora fazer quatro perguntas pra cada um E eu espero que sejam boas E eu espero que as suas não sejam cabeludas Não trabalho com cabelo Eu disse cabelo Olha, ele fez perguntas pra mim Galera da Quem, quem está no comando hoje sou eu e Luan Santana Olá Valeu Qual o seu ponto fraco? Divulgou a música do colega Foi pensado nisso? Não, é a música do Thiago de lançamento ponto fraco Qual o seu ponto fraco? É? Bacana, nem tinha pensado nisso Ele tá me zoando com certeza, eu tô só aqui de rabo de olho garoto Meu ponto fraco é pizza Energia surreal é Nossa, super difícil pensar nessa falta hein Energia surreal é aquela plateia do Só Toca Top Só Toca Top Pelo amor Eu concordo A plateia é surreal Não, é que você tá acostumado com essa gente gritando desse tanto Você em cima do palco Eu no meu da minha peça Eles gritam, mas é um pouquinho menos Gente, então assim, a gente se emociona Nossa, aquele lá, aquele dia foi Não, e era o piloto Era o piloto Imagina a Nova Lendo Olha, beijo pra aquela plateia Beijo pras minhas que eu encontro por aí E pras dele também Ainda bem que Ainda bem que chamaram você pra fazer esse programa comigo Porque você é muito legal, é muito divertido Os anjos dizem amém Quando a gente faz coisas boas nessa vida Agora sou eu Quem se fizer assim, você volta? Ah, gostei Vou te copiar Tá me copiando Minha mãe, minha casa Fizer assim Não precisa nem fazer assim, eu volto sempre Lá na sua casa, no seu relacionamento Quem é o MC Lençol e quem é o DJ Travesseiro? Você é ou a Jade? É o que que é? A gente gosta muito do Lençol e Travesseiro Eu e a Jade Tá bom, você tacaria um meteoro aonde? Ou em que? No preconceito Boa, moleque Preconceito Foi bem até aqui Ai, não sei agora Eu quero falar das coisas que eu gosto Deixa eu ver Você queria estar vivo em 1977 pra quê? Na verdade, Fê Eu queria viver naquela época O passado me encanta muito, sabe? Tudo era mágico, tudo era puro Tudo era... Eu sempre digo que parece que eu nasci no tempo errado Já nasceu velho Já nasci velho Te entendo, somos duas almas velhas Vamos bem? Beijo, gente Até a próxima E assistam sua Toca Top É isso aí